Ladino Impro é o mais recente arquétipo de tempo da classe, que conta com a poderosa capacidade da Baku de fornecer um poder heróico extremamente eficaz, junto com um pacote agressivo de cards para finalizar rapidamente os jogos. Já era um grande deck no box das bruxas, e parece que está aqui para ficar. Mesmo após duas novas expansões, ele permaneceu forte, tornando-se uma das melhores opções agressivas na ladder atual. Pouca ou nenhuma adição de cards das novas expansões foram inseridas na composição, mostrando que é um deck agro de respeito. Com o Ladino Impro, as decisões vencedoras do jogo geralmente se resumem a encontrar o momento certo para se arriscar com o ataque total. Antes de mais nada, tente evitar esvaziar completamente sua mão. Se o jogo se arrasta, é extremamente valioso manter cartas com o Veneno Mortal na mão em vez de jogá-lo em vão, pois cards que possuem combos são de grande valor na sua partida. Cards como Sangue Frio, Agente Davin e Espira Mortífera, e tais combos podem decidir sua vitória. O deck gira em torno de Bola de Neve, ou seja, agressivar o mais rápido possível. Uma das maneiras de fazer isso é com o Sangue Frio no seu Drop 1. Por exemplo, fazendo isso na Escudeira Argêntia, você garante grande dano nos primeiros turnos que a maioria dos decks tem dificuldade de resolver, ainda mais com o Escudo de Vida da Escudeira. Outra oportunidade para a Bola de Neve está no turno 3. Você tem dois lacaios que podem carregar o jogo se o seu oponente não respondê-los imediatamente. O primeiro, e provavelmente o mais poderoso, é o Capanga da Gangue. Alto! Quem vem lá? Apenas atacar significa que você colocou um 4 barra 4 no aborto. E esse 4 barra 4 aumentará para 5 barra 5, 6 barra 6 e assim vai. E responder a um 4 barra 4 no turno 3 não é assim tão fácil. O segundo é o Filhote Raivoso que vem com o potencial de Bola de Neve ainda maior. Toda vez que ele ataca o herói do oponente, ele se adapta. A maioria dos adapts já é forte, mas fica ainda melhor se você aplicar um Fura dos Ventos. Nesse ponto ele se torna uma grande ameaça, então procure sempre protegê-lo. Faça todas as trocas possíveis para mantê-lo vivo. O turno 5 muitas vezes é o ponto devirado do jogo. Geralmente você está com dois ou três lacaios pequenos na board, que não representam muita ameaça. Até jogar o Fungimante. Poder do Cogumelo! Que além de aumentar o dano para causar na face, torna os lacaios mais difíceis de serem removidos. Como um deck explosivo, se o seu oponente não limpar seus lacaios, pode significar uma sentença de morte. E o escamote cobalto é um daqueles lacaios bola de neve, se não for resolvido, é GG na certa. Sempre jogue suas cartas com cautela contra decks controle. Evite ficar sem board ou com a mão vazia. Também resista a usar arma na face, pois ela é a que vai garantir que você mantenha a board inimiga vazia para que não troque nos seus lacaios. Mas o mid-game, procure mais a face, pois decks controle a partir daí começam a dominar a partida. Quanto aos finalizadores, o deck tem grande potencial de causar muito dano de uma vez. Aqui procure buffar seus lacaios com investida, como o Marujo dos Mares do Sul e o principal finalizador, Leroy Jenks. Leroy! Eu sou Dankins! Ambos bufados com sangue frio é devastador. E se você se deparar com o lacaios provocar, silencie com a Coruja Bico de Ferro, ou destrua essa barreira com a Espinheira Mortífera. Contra decks agressivos, mantenha lacaios baratos para tomar a frente da board. Contra decks lentos, quase que segue o mesmo múligo do agressivo, mas aqui você quer dar o máximo de dano possível no início da partida. Na parte de substituições, apesar de ser um deck barato, boa parte das épicas e lendárias não podem ser substituídas. Você pode estar inserindo o Estripador Caótico ou o Capitão Pele Verde. Também muitas listas estão usando o elemento Stave Demira, que pode dar um gás para procurar o Letal. É claro que pode existir diversas jogadas, dependendo muito de seu adversário ou arquétipo do deck enfrentado. Mas a base é essa. Também pode haver diferentes listas do Oladino Impar. Utilizei a mais usada na ranqueada do arquétipo com maior winrate. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de história de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.